Fala, galera! Beleza? JTD com vocês mais uma vez no canal, também de novo aqui no T-Hunter, dessa vez pra eu dar uma dica aí pra vocês, né? De um jeito que eu uso pra caçar patos, né? Pra quem aí tem alguma dificuldade, eu vou tá ensinando pra vocês um pouquinho de como eu caço patos, né? Lembrando que eu não sou professor de T-Hunter, eu não fiz faculdade de T-Hunter, então... É simplesmente o jeito que eu gosto de caçar. Se alguém caçar de outra forma, cara, respeito totalmente, tá? É só um jeito que eu achei eficaz de caçar patos, quando eu quero upar o cachorro, que por exemplo, eu faço muito abate dessa forma. Então, quem gosta de caçar patos e quer upar o cachorro, né? Esse é um jeito bem fácil, eu espero que vocês gostem, beleza? Vamos começar com as dicas aí. O lugar onde eu coloco o blinde. Eu vou tá deixando aí no vídeo, na edição, exatamente as coordenadas que eu uso, tá? O lugar certinho onde eu coloquei o blinde, pra vocês verem. Eu escolhi esse lugar porque ele é um lugar que tem uma visão bem ampla, né? A gente consegue ver praticamente quase 360 graus a nossa volta, assim, de céu bem limpo, as árvores estão bem longe. As únicas árvores mais próximas são essas que estão atrás do blinde e que ocupam uns 15 metros atrás do blinde. Então, a gente ainda assim tem uma visão bem ampla, né? A gente consegue ver os patinhos que vêm de bem longe. Então, a gente já puxa o chamador e pode começar a chamar com tranquilidade. A arma que eu uso é o Rifle de Ar .22. Por que que eu uso ele? Eu geralmente não gosto de caçar muito com a espingarda quando eu quero upar o cachorro, né? Porque, às vezes, os patinhos são alvos pequenos, eles passam muito rápido e é comum eu estar errando os tiros, tá? Como eu falei, eu não sou um professor, nenhum mestre Miyagi das armas. Então, eu caço sempre com o Rifle .22 pra fazer bastante abate. E quando acontece de um patinho ou outro sair voando, eu puxo a 12 e tento fazer o abate no ar, beleza? Os equipamentos que eu uso, no primeiro slot eu uso o Rifle de Ar .22. No segundo eu uso uma espingarda ou qualquer da minha preferência. E no terceiro slot eu uso uma pistola .22, tá? A gafanhoto. Pra tentar pegar alguns animais que saiam do meu alcance, beleza? Eu também uso os chamadores, né? Pra atrair os animais mais pra perto. Fora a camuflagem e o blind, né? Geralmente eu trago também o cachorro. Mas isso aí fica a cargo de cada um, né? O que vocês vão levar pro campo. Vocês devem estar notando também que todos os decoys de pato que eu coloquei na água, eles estão virados de frente pra mim, né? Eles estão todos retinhos na minha direção. Por que isso? Eu tenho toque? Não, não é que eu tenho toque. Eu tenho um pouquinho de toque também. Mas é pra ajudar a identificar o que é decoy e o que é pato de verdade, tá, galera? Como todos os patinhos que eu coloquei na água, eles estão virados de frente pra mim, então qualquer pato que esteja de lado ou de costas pra mim não é um decoy, tá? Então isso ajuda eu a perceber o que é e o que não é um patinho de verdade, tá bom? É um jeito que eu vi e que me ajudou a identificar certinho o que era e que não era decoy, tá? Um jeito que eu usei pra não ter que ficar vendo a distância dos patos e sempre com o binóculo é colocar os decoys a uma distância máxima de 60 metros. Por que isso? Bom, o rifle .22 de ar, ele tem a eficácia de... ele abate animais até 60 metros, tá? Depois disso, tem que acertar na cabeça. Passando de 65 metros, o cara tem que acertar na cabeça, 80 metros, acertar na cabeça. Então pra não ter que ficar puxando o binóculo toda hora pra ver a distância que os patinhos estão, eu coloquei os patos a no máximo 60 metros, né? Aí sempre que os patinhos pousam, sempre que eles entram dentro do raio de onde estão meus decoys, eu sei que eles estão numa distância segura pra tiro. A não ser que o tiro fique mal colocado, né? Pegue nas costas ou na traseira do pato, então aí não adianta, né? Não tem santo que salve. Aí é só puxar a espingarda e tentar pegar no ar, beleza? Bom, como eu já falei, a arma principal e a secundária que eu tô usando são o rifle de ar .22. Ou, se não tiver o rifle de ar, pode simplesmente usar a 12 e tentar pegar eles enquanto eles estão descendo e ficar a cargo de vocês, tá bom? Uma dica que eu dou pra quem vai usar o cachorro pra buscar os patinhos, né? Já que esse é um jeito de caçar que ajuda muito a upar o cachorro, tenham muito cuidado pro cachorro não ficar fora do blind, galera. Uma vez pela outra o cara sai pra buscar os patinhos e vai passando um bando de patos, né? A gente sai correndo, entra no blind rapidinho e esquece o cachorro do lado de fora. Aí quando os patos estão baixando, eles veem o cachorro e vai tudo por água abaixo, né? Eles fogem. Então tenham cuidado com o cachorro, fiquem sempre de olho onde ele tá e mantenham ele dentro do blind, tá bom? Bom, como eu já falei, eu uso sempre o rifle .22. Eu vou dizer pra vocês por que eu geralmente tô usando ele pra caçar os patinhos, né? Bom, ele tem 150 tiros, né? Porque são 50 chumbinhos em cada caixinha. Então, 150 tiros... Cara, se tu não errar nenhum tiro, 150 patos é muita coisa, tá? Mas haja paciência também pra caçar 150 patos. E ele é muito silencioso. O raio de espanto dele quase não existe. Pra um pato escutar o disparo dele e voar é muito, muito difícil mesmo. Então tem que tá muito perto. E ele é bem silencioso. O problema é que ele treme bastante, tá? Ele não é exatamente uma arma que não treme. Então a gente tem que tá mantendo sempre o recoil dele direitinho, prendendo a respiração. E tem aquele probleminha de passar de 60 metros a balinha ser um pouco ineficaz, né? Então mantenham os patos a menos de 60 metros. Tenham cuidado na hora de atirar pra não... Pra não atirar nas costas do patinho. Que vai ajudar bastante vocês, tá bom? E uma outra qualidade dele é que ele tem bastante repetição. Como são 10 chumbinhos dentro de cada pente dele, né? Dessa espingardinha, então a gente consegue fazer abates rápidos, né? A recarga não é lenta, então a gente consegue pegar bastante pato bem rápido, beleza? Galera, essas foram algumas dicas que eu sempre uso na minha caça, né? Mas dá tranquilo pra adaptar. Como eu falei, vocês podem estar usando espingarda ao invés do rifle de ar. Pode usar o arco, pode usar... Cara, arma legal que vocês quiserem, tá? Então fiquem tranquilos, dá pra adaptar isso da maneira de vocês. Do jeito que vocês gostam de caçar, beleza? Galera, eu acho que o vídeo é mais ou menos isso aí. Eu vou usar esse finalzinho do vídeo aí pra fazer um apelo pra vocês. Galera, a gente tá crescendo... O canal tá crescendo muito rápido, tá? Eu agradeço muito, muito a vocês. E galera, vamos fazer uma corrente, cara. Vocês conhecem alguém que joga T-Hunter ou que curte, sei lá... Alguns jogos que eu trago pro canal, né? Geralmente é T-Hunter, mas eu posso trazer também o CS... Posso trazer o H1-Z1... Posso trazer uma infinidade de jogos. Galera, se vocês conhecem alguém que tem mais ou menos o mesmo gosto que vocês... Que vocês sabem... Porra, esse é meu amigo. Eu sei que ele vai curtir a mesma coisa que eu curto. Então apresenta o canal pra esse maluco, cara. Coloca aí nos comentários. Porra, apresentei teu canal pra um amigo meu e ele curtiu. Se for o caso, né? Se não for o caso, fazer o quê, né? Cada um tem seu gosto, galera. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E que tenha ajudado vocês, né? Que tenha tirado alguma dúvida de vocês. É se inscrevam no canal. Não se esqueçam, galera. Se inscrever no canal dá uma força imensa pro youtuber, tá? E vocês não fazem nem ideia do quanto isso me deixa feliz. Larguem aquele like pra demonstrar que vocês estão gostando do conteúdo, galera. Isso é muito, muito importante mesmo. Não se esqueçam também do comentário. Que eu adoro ler o comentário de vocês e responder também. Me sigam nas redes sociais, Twitter e Facebook. E mais uma vez, muito obrigado. Valeu e fui!